A presença online dos deputados Márcio Gualberto e a deputada Verônica Limba, dou por abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária com a seguinte pauta, deliberações, assuntos gerais e rumos da CPI. Bom, deputados e deputadas, hoje é um momento importante para que a gente possa ter algumas decisões que, para nós, serão fundamentais. E é ruim, por que a gente não está conseguindo ver os deputados e as deputadas? Técnica. Não estamos conseguindo vê-los. Por quê? E cadê a informática? A minha câmera está aberta, deputada. Pois é, não está aparecendo aqui para nós, deputada. Então, por favor. É, a minha câmera está aberta. Mas você também não consegue me ver, né? Eu consigo te ver. Tá. Estou conseguindo ver. Entendi. As demais assessorias aqui presentes, sabe se os deputados e as deputadas vão entrar online? Deputada Dani Balbi... Tá subindo. Tá subindo. Perfeito. Porque vamos precisar da paciência de vossas excelências, porque a gente precisa deliberar algumas coisas. Eu gostaria de solicitar ao deputado Márcio Gualberto que pudesse nos dar um panorama de como anda o relatório final desta CPI, visto que teremos aí já os desdobramentos da condução dessa CPI. O senhor poderia nos dar um informe? Deputado Márcio Gualberto nos ouve? Deputada Verônica Lima nos ouve? Eu ouço bem. Sim, agora estou te vendo. Deputada Verônica Lima. Deputado Márcio Gualberto, o senhor poderia nos relatar a que pé anda o relatório final da CPI? Está sendo preparado, deputada. Pois não, isso. Juntando todas as informações que estão chegando, as informações mais recentes daqueles requerimentos que foram feitos, os ofícios que foram encaminhados. O senhor... O senhor... Tendo em vista a resolução do CNJ, tendo em vista a visita técnica que foi feita à academia de polícia, mas também levando em consideração a próxima resolução que está para ser publicada da própria Polícia Civil, levando em conta todos esses parâmetros que eu acabei de colocar. Então, o relatório vai levar tudo isso em consideração. Perfeito. E com relação ao cronograma que nós tínhamos estabelecidos, o senhor acha que até a próxima semana consegue apresentar um relatório preliminar para que nós possamos avaliar e, assim, também conseguir organizar as demais sugestões dos deputados e das deputadas da CPI? Eu acredito que um relatório preliminar seja possível, sim, deputada. Bom, é só porque, em termos de cronograma, a minha preocupação com o cronograma apresentado em outro momento aqui à CPI, que foi aprovada por todos nós, previa, pelo menos, a tentativa de já apreciação do relatório final no início de dezembro. Vossa Excelência considera que possamos manter esse cronograma ou que haja alguma necessidade de suspensão da CPI ou mesmo a necessidade de a gente sugerir e solicitar à casa a prorrogação desta CPI? Eu acho que, por uma questão de prudência, poderia haver uma prorrogação, mas até dezembro, de acordo com o calendário oficial dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Bom, até dezembro já está prorrogado, já estamos no período. A minha preocupação é se conseguiremos ou não votar em dezembro, visto que hoje é dia 23 de novembro e a CPI termina oficialmente dia 9 de dezembro. E, a partir dali, a gente não consegue pedir outra prorrogação. Presidente, depois eu queria falar... Mas é por isso que eu acabei de falar que a data deveria se conciliar com a data da Assembleia Legislativa. A LERJ não para no dia 9 de dezembro. Perfeitamente, senhor deputado. Mas, para que nós possamos reunir o colegiado e votar uma possível prorrogação ou suspensão, vamos precisar de manter o quórum dos membros e também garantir que, uma vez, o relatório vá à votação em plenário. O plenário só retornará depois do recesso parlamentar, ainda que a CPI possa e deva continuar. Mas, plenário não teremos antes da... Depois do recesso parlamentar, nem neste ano, nem no primeiro mês do ano que vem. Então, só para que a gente possa ter segurança com as datas que nós apresentamos inicialmente. Deputada Verônica Lima. Presidenta, obrigada por me conceder a palavra. Eu queria, na verdade, reforçar a preocupação de vossa excelência. Nós deliberamos, de maneira coletiva, um calendário que fosse adequado ao acolhimento das informações que a gente vem tendo na CPI. Então, tiramos esse calendário, discutindo coletivamente entre nós. E, nesse calendário, a gente deixou tempo suficiente, no entendimento de todos, pelo que eu percebi, para o nosso relator produzir o relatório final da CPI, tempo suficiente, tempo hábil, para que nós, membros da CPI, pudéssemos ter acesso a um documento preliminar, para fazer o nosso juízo também, e para, na sequência, votar o relatório. A preocupação de vossa excelência é pertinente, porque está se aproximando agora o final do ano, e com ele o recesso, e a gente precisa, na verdade, revisitar a nossa deliberação, e, de maneira tranquila e democrática, perceber se cabe ou não algum tipo de adequação, readequação dos prazos, para que haja tempo hábil, disponível, para que todos possam apreciar o relatório, e podemos também deliberar o relatório produzido pelo relator. Então, é só reforçar a preocupação de vossa excelência, porque tudo pode estar correto, é aquilo que a gente deliberou em termos de data, como a gente pode perceber também a necessidade de ampliação do prazo. Então, é para reforçar aí a lógica, ouvindo, evidentemente, o relator e os demais membros da comissão também. Bom, muito obrigada pelas considerações, deputada Verônica Lima. Só fazendo um parêntese nesse processo, para relembrarmos as datas, deputado Márcio Gualberto, seria terça-feira, dia 28, a entrega do relatório preliminar. No dia 30 do 11, seria a sessão de deliberação sobre o relatório e também as sugestões aventadas pelas demais deputadas e deputadas daqui desta CPI. E o início de dezembro, dia 7 de dezembro, seria basicamente a votação. Dia 5, deixa eu só confirmar aqui com a Raquel. Dia 7 é a última reunião desta CPI e dia 9 termina. Então, é só para ajustar mesmo se V. Exª está confortável com esse prazo ou se nós deveríamos pensar numa suspensão para a gente ganhar 15 dias. ou porque, quando eu falava aqui da prorrogação por 60 dias, eu lembro que os deputados argumentaram que teria tempo hábil. Inclusive, falaram, será que a gente precisa realmente prorrogar? E nós vimos que o prazo, de fato, foi extremamente exíguo. Na última semana, inclusive, não tínhamos quórum para deliberar, por exemplo, a convocação do secretário de Polícia Civil. Uma vez que convidamos, ele mandou uma representação que não pôde apresentar concretamente qual seria a política diante de um reconhecimento fotográfico. Mas, nesse sentido, eu até comentei que faríamos uma convocação. Só que também tenho dúvidas sobre essa minha proposta na última reunião, já que não recebemos até agora da Polícia Civil os documentos já solicitados por essa CPI e reiterados diversas vezes, inclusive, com próprios integrantes da Polícia Civil. Então, vejo que falta vontade política de apresentar algo mais contundente a essa CPI. É lamentável que isso ocorra. Afinal de contas, estamos falando de uma instituição que deveria estar disponível à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, até por isso, deputado Márcio Gualberto, como não recebemos da Polícia Civil os ofícios, as respostas que deliberamos aqui todos juntos, eu realmente fico pensando se o relatório final não teria aí um gap, um abismo importante no que seria a possibilidade de conclusões, já que o principal ator envolvido não nos forneceu informações. Aí, temos também outras soluções que podemos tomar aqui, definições que a gente suspenda a CPI, convoque o secretário de Polícia Civil a esta CPI e dê 15 dias para que ele possa apresentar uma data com o horário e o local que ele possa dar a sua contribuição para o Poder Legislativo do Rio de Janeiro e para esta CPI. Deputada Dani Balbo, gostaria de fazer alguma consideração. Oi, presidenta. Boa tarde. Boa tarde aos demais membros dessa CPI. Só reiterar as preocupações de vossa excelência com relação à apreciação do relatório. Acho que, além da apresentação e submissão do relatório a essa CPI, nós precisamos de algum tempo para apreciação de cada membro que compõe a mesma CPI. Então, nesse sentido, reitero as preocupações de vossa excelência para que nós tenhamos, numa matéria tão sensível, tão importante, tempo hábil para que produzamos um relatório e que intervenhamos nesse relatório de maneira adequada da forma como a responsabilidade acerca do tema nos exige. Muito obrigada, deputada Dani Balbo. Para estabelecer aqui uma observação para os deputados e deputadas dessa CPI, o único órgão que nos respondeu de maneira mais contundente foi a Emerge, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público nos envia um ofício em que ele não dá as respostas que nós necessitaríamos e as respostas que nós solicitamos a partir da reunião conjunta desta CPI. E a própria... também a gente... O Tribunal de Justiça também não nos traz respostas a contento dos ofícios que foram enviados e a Polícia Civil sequer mandou uma resposta. Então, é essa a situação que nós temos hoje para a feitura de um relatório final, fora, evidentemente, os relatos dramáticos aqui, daqueles que foram impactados diretamente pela prisão equivocada diante de um reconhecimento fotográfico, e para além das visitas que fizemos nos locais. A Cadepol, fizemos visitas também a uma delegacia de polícia e também ao Instituto Félix Pacheco. Então, deputado, tendo em vista essas observações, que V. Exª sugere? Deputada Renata, uma vez que essas respostas documentais dos requisitos que foram encaminhados para serem respondidos para órgãos que são importantes nesse momento e dentro do debate desta CPI, uma vez que esses órgãos ainda não encaminharam as respostas, mas também tendo em vista que nós não temos garantia nenhuma de que eles irão encaminhar, e eu chamo a atenção para esse fato, eu acho, então, que o prazo precisa ser prorrogado. Mas, repito, dentro da pergunta que a senhora me fez, se poderia apresentar uma minuta, um rascunho, ou como qualquer outro nome que queira usar, de uma forma ainda não acabada, daquilo que já poderíamos produzir, isso eu tenho condições. Agora, numa segunda pergunta, aí de maneira mais aprofundada, se o relatório não ficaria melhor... Deputado Márcio Gualberto, falhou essa, a sua segunda pergunta. ...mais robusto, tem andadas, eu não... Então, retomando, agora uma segunda pergunta, que poderia ser formulada, se esse relatório não ficaria mais robusto com essas respostas do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da própria Polícia Civil, eu não tenho dúvida que isso com certeza aconteceria. Então, sendo assim, tendo em vista essas questões, eu acho que esse prazo deveria ser prorrogado. Agora, se nós teremos essa resposta do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, por exemplo, nós não temos garantia nenhuma. É isso. Bom, garantias é o que menos temos, mas acho que, por exemplo, desses outros órgãos que são autônomos entre si, com relação ao próprio Tribunal de Justiça e o Ministério Público, mas temos algo que é a fiscalização do poder executivo, do poder legislativo que está sendo colocada toda a prova agora. Então, diante disso, acho que podemos sugerir aqui a suspensão por 15 dias ou mais, a gente vai ver aqui com a coordenação da CPI quanto tempo a gente consegue suspender para o recebimento desses documentos, ao mesmo tempo que essa suspensão também poderia servir para que a gente convoque o secretário de Polícia Civil, que aí ele também teria tempo hábil de nos apresentar a data, horário e local para que possamos ouvir a Secretaria de Estado. Afinal de contas, esse é o trabalho do poder legislativo. Então, vocês acham que podemos encaminhar desta forma? Presidenta... Pois não. Presidenta, eu queria já deixar consignado o meu voto a favor do seu encaminhamento, porque a V. Exª relatou aí a dificuldade e o relator reafirmou que a necessidade do recebimento de informações que são fundamentais para robustecer o relatório. E a V. Exª também relatou que, até agora, instituições importantes que receberam pedidos de informação não nos retornaram. Então, se nós não tivemos esse retorno, a gente não pode imaginar ou supor que isso vá ser resolvido no time que a gente já deliberou. Então, por uma medida de segurança, o encaminhamento de ganhar esses 15 dias a partir da suspensão me parece ser mais acertado. Eu quero deixar aqui já consignado a concordância, porque como eu estou em trânsito, eu fico preocupada da gente não ter o quórum, conta de algum problema técnico que eu estou em deslocamento. Então, foi esse o encaminhamento de V. Exª. Perfeito. Inclusive, estou aqui consultando a senhora Raquel, que é coordenadora desta CPI pela Casa, contando o tempo de recesso parlamentar até o retorno dos trabalhos parlamentares, o ideal seria votarmos inicialmente a suspensão por 60 dias a partir de amanhã. já fazendo esse cálculo. É óbvio que podemos vir anteriormente a esse tempo, mas é só para a gente ter segurança diante dos prazos que estão extremamente apertados. Então, nesse sentido, deputada Verônica, o que acha? Eu acho que diante da fala do relator e da fala de vossa excelência, o caminho a ser seguido seria esse. se a gente não tem condição de fazer a entrega em função de não ter recebido os documentos e as informações que eram importantes, o que nos cabe e resta fazer é ganhar mais tempo. A gente não teve o retorno das instituições para as quais a gente dirigiu documentos, pediram informações que eram importantes e relevantes. Então, diante disso, o que nos resta é a ampliação do nosso antes. Perfeito. Deputada Dani Balbi, vou tecer as minhas considerações na mesma linha daquilo que colocou a deputada Verônica, na falta dos esclarecimentos em relação aos documentos enviados para as instituições. Preocupada, inclusive, com o tempo de apreciação do relatório. Acredito que a apreciação do relatório por cada membro dessa CPI precisa ser detalhada e precisa estar embasada nos dados que não estão disponíveis para os membros desta CPI. Então, nesse sentido, acho que nós precisamos, sim, deputada, caminhar para a suspensão nos termos que a senhora coloca. Perfeito. Deputado Maiso Gualberto, o que eu gostaria, eu gostaria de ouvi-lo e colocar duas questões em votação. A primeira delas, a convocação do secretário de Polícia Civil e a segunda delas, a suspensão por esses 60 dias que o senhor considera e o que podemos seguir adiante. Quanto à suspensão por 60 dias diante daquilo que já foi dito por mim, por vossa excelência e pelas demais autoridades desse parlamento que compõem esta CPI, o meu voto é favorável. Quanto à convocação do secretário da Polícia Civil, o meu voto é contrário, uma vez que, na minha concepção, o delegado Carlos Jangel, que veio representando o secretário em dois momentos distintos e também o mesmo delegado que nos recebeu na Cadepol, ele foi muito detalhista, ele foi muito pedagógico nas explicações, então eu não vejo necessidade diante disso de trazer o secretário uma vez que o seu emissário, aquele que veio representando-o foi muito bem nas colocações que fez. Então, voto favorável para a suspensão e voto contrário para a convocação do secretário da Polícia Civil. Deputada Verônica Lima, como vota a convocação do senhor secretário da Polícia Civil? Ela caiu. Caiu? Deputada Dani Balbi, como vota na convocação do deputado da Polícia Civil? O deputado, do secretário. Presidenta, eu voto favoravelmente, adiantando. Acredito que é um instrumento que a CPI tem à sua disposição e, diante das lacunas em relação aos ofícios que nós apresentamos, acho importante que o próprio secretário venha aqui, ainda que se comprometendo com a entrega dessas informações o mais rápido possível. Então, voto favoravelmente. E como vota com relação à suspensão dos 60 dias? Por tudo que a gente apreciou aqui, voto favoravelmente também. Pois não, quero ver se a deputada Verônica consegue... Ela está tentando entrar, não conseguiu, mas ela me passou aqui. Antes dela cair, ela tinha dito... Ela já tinha registrado o voto sobre... Sobre os 60 dias, sim. Eu preciso só do voto dela com relação à convocação do secretário. Lembrando também que ao ouvirmos aqui o representante da secretaria da Polícia Civil, eu considero que houve sim lacunas deixadas porque ele é um servidor, ele trabalha, ele não define qual é a política da secretaria. Então, de fato, não... Ainda que a vontade política técnica do senhor Rangel seja das melhores e eu concordo com o deputado Márcio Gualberto que ele pôde dar informações precisas, me fez falta informações que pudesse dar conta de um compromisso ou mais que isso, de uma tentativa de mudar o quadro de coisas no dia de hoje. Então, realmente, eu fico... Fico realmente insatisfeita diante do que o senhor Rangel nos apresentou. Então, por isso, eu voto favorável à convocação do secretário de Polícia Civil e voto favorável também à suspensão por 60 dias desta CPI. Quero ver se a deputada Verônica Lima conseguiu restabelecer. Ela está na estrada só três dias. Aí não está conseguindo entrar, porque estou vivendo, mas ela está conseguindo mandar mensagem, demora um pouquinho. Mas não está conseguindo. Está tentando. Suspender a reunião, daí volta. Então, enquanto a Verônica Lima ainda não retomou a sua conexão e a gente delibera assim que ela votar, a gente dá o voto final, na verdade, os votos já foram computados aqui dos deputados e das deputadas, eu gostaria de comunicar aos senhores deputados e senhora deputada que chegou ao conhecimento desta CPI, agora estão aqui presentes duas familiares de pessoa que foi presa por reconhecimento fotográfico. São os familiares do senhor Wesley Leal, Luiz Felipe dos Santos Vicentes. essas mulheres é o quê? Quais são o grau de parentesco das senhoras? A que é a mulher? Não, não. A mãe e a tia estão aqui nos apresentando documentações à CPI para que nós possamos encaminhar também para o Tribunal de Justiça. eu queria que os senhores avaliassem essa documentação para que assim a gente possa também deliberar o envio para o Tribunal de Justiça já que há uma CPI em curso e que diante da comprovação de que a prisão foi arbitrária por reconhecimento fotográfico fotográfico também está nas suas prerrogativas encaminhar aquilo que nos chegam. Então, eu gostaria de ouvir a deputada Dani Balbi com relação a isso. Mais uma vez, lamentar que a prática do reconhecimento facial fotográfico através de álbuns cuja composição das fotografias é bastante obscuro para dizer o mínimo tenha feito mais uma vítima do sistema de justiça e, no meu entendimento, reafirmado a sua posição racista. Nesse sentido, me solidarizo com a vítima do ato de injustiça praticado pelo sistema de justiça, mas também com vossas senhorias que estão aqui representando a vítima. E, por conta de tudo isso, presidenta, queria me manifestar no sentido de apresentar voto favorável ao encaminhamento do caso, conforme a senhora colocou. Da mesma maneira, só porque eu li o nome do senhor Wesley Leal Moreira, que também se encontra na mesma situação e também chegou documentações a esta CPI para o envio ao Ministério Público e Tribunal de Justiça. Então, imagina-se, casos como esses estão acontecendo e quando as famílias sabem que há uma CPI em curso, as famílias têm procurado. Então, chegou aqui às minhas mãos esses dois casos no dia de hoje e, por isso, é importante também o encaminhamento. O deputado da Verônica Lima recobrou a... Agora mandei mensagem, mas só um pontinho. Aham. Deputado Márcio Galberto, o que acha? Um momentinho, deputado Marcelo do seu Dino. Deputado Márcio Galberto? Eu acho que ele está sem conexão, senhora presidente. Confirmado? 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 Está sem conexão? Pois não, deputado Marcelo do seu Dino? Marcelo do seu Dino. Só consignar o meu... Só consignar o meu voto favorável à prorrogação e contrário à convocação do secretário da Polícia Civil. Perfeito. Consignado o voto de Vossa Excelência. Deputado... Deputada Verônica, deputado... Gente, hoje a conexão está, hein? Difícil. Ó, deputada Verônica Lima colocou aqui no grupo da CPI que a conexão dela caiu, mas ela deixa registrado o voto pela ampliação do prazo da CPI e ela está tentando voltar, mas não está conseguindo. Preciso do voto dela com relação à convocação. deputado Márcio Alberto voltou? Não. Não. O que é que é que é o voto? O voto é o voto. Ah, eu já morri. Ah, tá. Tudo vai ver esse... Marcelo Dino, o microfone de Vossa Excelência está ligado. Desculpa, desculpa, perdão. Deputado Júlio acaba de chegar ex-bato. A senhora me permite uma observação? Claro. Uma observação, presidenta. Muito obrigada. Eu acredito que o tema dessa CPI é um tema sensível. Como todos os deputados tiveram a oportunidade de colocar, nos preocupa muito que injustiças estejam sendo cometidas por falhas. Falhas que podem ser técnicas, falhas que podem, inclusive, estar ligadas à dificuldade operacional da polícia. Então, o relatório dessa CPI pode indicar um aporte de verbas através da intervenção orçamentária dos deputados dessa casa para que nós possamos aprimorar o sistema. E a convocação do secretário é uma oportunidade da secretaria vir esclarecer tanto quais são os percalços, quais são, do ponto de vista da secretaria, os problemas que levam à produção de injustiças que acredito que todas e todos nós aqui queremos minorar, se possível, evitar que elas ocorram. Porque, nesse momento em que nós estamos usando a fala, tem jovens inocentes presos passando pelo sistema carcerário e nós sabemos que o sistema prisional, principalmente do estado do Rio de Janeiro, é uma máquina de moegente, é um lugar de violação de todos os direitos humanos. Então, nesse sentido, a convocação do secretário é uma oportunidade para a política pública de segurança implementada no estado do Rio de Janeiro se explicar à sociedade. Não acredito que nós façamos isso a contragosto da própria secretaria. Por isso, presidenta, que eu gostaria de reafirmar o pleito da presidência de vossa excelência para que nós possamos, inclusive, ter um relatório mais completo e que tenha ouvido todas as partes do processo e que, conjuntamente, o Poder Legislativo do estado do Rio de Janeiro possa, a partir do resultado dessa CPI, produzir um diagnóstico preciso que vai ajudar a costurar uma outra política pública de detecção de possíveis suspeitos. Muito obrigada, deputada. Presidenta, por favor. Oi, deputada Verônica, preciso só que vossa excelência conseguire o voto com relação à convocação do secretário de Polícia Civil. Presidenta, primeiro dizer que é muito importante o que a gente está fazendo de convocar todas as representações das mais importantes instituições que compõem o sistema de justiça e a Secretaria de Segurança de Estado mais um instrumento e eu concordo com a fala da deputada Dani Balbi. Eu não acredito que essa convocação feita pela CPI ela seja feita a contragosto da própria Secretaria de Segurança. Afinal de contas, de fato, vai se configurar numa oportunidade de que as forças de segurança está falhando. Deputada Verônica. Possam escutar e também prestar utilização para não... Deputada Verônica, a sua conexão está muito ruim, mas nós já computamos o voto favorável de vossa excelência. A possibilidade da conexão para a convocação. Voto é favorável. Muito obrigada, deputada Verônica. Deputado Júlio Rocha que chega agora esbaforido aqui nesta CPI. Nós estamos aqui aventando duas possibilidades diante de diferentes argumentos. Um deles é precisamos ter um prazo maior com relação a esta CPI. Quando a gente falava que era curto, 60 dias, a gente acabou que a prática demonstrou que não, não foi curto. A gente, na verdade, foi exíguo diante do que a gente precisava. dado a falta de entrega do Tribunal de Justiça de documentos sobre aqueles pelos quais nós deliberamos, a própria Tribunal de Justiça, Ministério Público e polícias não responderam as nossas solicitações em termos de ofícios e documentos e informações. O único órgão que nos respondeu foi exatamente a Emerge, que é a escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, os órgãos mais interessados no tema realmente foram evasivos em termos de respostas concretas. Dada essa situação, a gente está deliberando duas situações. Uma delas, a convocação do secretário de Polícia Civil, uma vez que não recebemos qualquer documento da Polícia Civil e que hoje o principal tema colocado com relação ao reconhecimento fotográfico equivocado se dá nas delegacias da Polícia Civil e nós fizemos visita à delegacia, fizemos ida à Cadepol e também fizemos a ida ao Instituto Félix Pacheco e todos eles apontaram situações de maneiras diferentes, mas existe tecnicamente uma vontade da Polícia Civil em fazer, isso foi apresentado aqui pelo representante da Polícia Civil, o senhor Rangel, mas de fato não recebemos nenhuma documentação que comprove a possibilidade de mudança significativa no que tange a situação hoje de reconhecimento fotográfico equivocado. Então, perante essa situação também colocamos a deliberação por convocar o secretário de Polícia Civil para que possa prestar a essa CPI as contribuições necessárias para que possamos avançar. Como o senhor vota com relação a esta questão? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, ia falar bom dia que eu estou desde cedo aqui, estava lá no 21º e ainda não acabou nossa audiência lá, desci para poder fazer parte da CPI também, a gente, infelizmente, não é onipresente, né? Primeiramente, quanto à convocação do secretário da Polícia Civil. Deixo bem claro que o secretário chegando aqui no exemplo, semana que vem, ele acabou de assumir o cargo. Vai ser, não sei, peguei agora, não sei, peguei agora, não sei pegar agora. Então, eu acredito que nós, como parlamentares, pelo menos eu, toda vez que eu peço uma agenda para conversar com algum secretário, eles me recebem e tiram todas as minhas dúvidas. Então, quanto a isso, eu não tenho problema, ainda mais a gente se tratando de um secretário que não tem nenhum mês no cargo. Então, em relação ao secretário da Polícia Civil, eu voto contra a vinda dele aqui, porque, para mim, não tem muita necessidade. E, em relação a estender a nossa CPI, eu gostaria de saber a opinião do relator, do Márcio Glauber. Ele já votou favoravelmente. Votou favorável, porque, até como ele vai criar um relatório, ele, seria bom saber a opinião dele. Então, como ele votou favoravelmente, eu voto, vai ser por mais quanto tempo? 60 dias. Suspensão de 60 dias. Deputado Júlio. Oi. Só para que o senhor compreenda, se me permite uma parte também, uma vez que pediu para que eu explicasse como que eu votei, no que tange a questão do prazo, sendo mais generoso, eu vi que era muito satisfatório, porque faltam alguns documentos que poderiam colaborar e contribuir decisivamente para robustecer esse relatório que me compede. Como, por exemplo, as respostas do Ministério Público, do Poder Judiciário e da própria Polícia Civil. A Polícia Civil também está faltando encaminhar para a CPI quais serão as medidas que eles irão tomar para que falhas não mais ocorram. deputado Munir, conseguiu entrar aqui. Deputado Munir, só peço que o senhor desligue o seu microfone, por favor, enquanto o deputado Márcio Galberto conclui aqui o seu raciocínio. Muito obrigada. Então, deputado Júlio, é por isso que eu achei conveniente que esse prazo fosse estendido, para que nós possamos ter aí um relatório mais de acordo com tudo aquilo que vimos e ouvimos nesse período que estamos tendo de CPI. É isso. Deputado Márcio Galberto, um outro tema que foi posto aqui na mesa que talvez vossa excelência não tenha ouvido é porque nos chegou até essa CPI dois casos de reconhecimento fotográfico equivocados e a solicitação não só de conhecimento desses dois casos, mas que a gente possa remeter ao Ministério Público, à própria Tribunal de Justiça, os documentos nos encaminhados aqui. A gente não faremos juízo de valor, porque nós não somos juízes, mas apenas o encaminhamento dos casos que nos chegaram enquanto CPI. O que o senhor acha? De nós enfiarmos esses dois casos para o Ministério Público? Exatamente. Não vejo problema algum. Então, só um minutinho, só um minutinho, deputado, só para computar meu voto. Não a convocação e sim computar o voto de vossa excelência, senhor Júlio. Muito obrigada. É, só um encaminhamento. Tanto é que não... Presidenta. Pois não, deputada Verônica. Bom... Quanto a deputada Verônica, tenta... Deputado Gualberto, a sua conexão também está falhando. Hoje, realmente... Entrou uma ligação aqui. Presidenta. Entrou uma ligação. Pois não, deputada Verônica. Meu voto foi computado? Foi computado sim. Favorável. Favorável a convocação. Todos os deputados e deputadas que votaram até agora. Favorável a ampliação. Pois não, foi computado sim. Presidente, presidente... Deputado Munir, deputado Munir, vossa excelência está ciente. Uma votação é a convocação do secretário da Polícia Civil, uma vez que não recebemos qualquer documento da Polícia Civil e também a necessidade de ouvir a própria autoridade na nossa CPI. O convite foi feito, mas não recebemos nem os documentos e nem a autoridade. Então, a primeira votação é convocação do secretário da Polícia Civil. Como vota, vossa excelência? Eu sou contrário, presidente. Eu sou contra a convocação. Como vota, vossa excelência, para a suspensão inicial por o prazo de 60 dias da presente CPI? Eu acompanho o relator. Bom, com o voto do deputado Munir, nós temos e eu vou dar o meu voto também, voto favorável à convocação e voto favorável à suspensão. Então, nesse sentido, temos voto do Munir, do senhor Munir, do Gualberto, do Júlio e do deputado Marcelo Servino, contrários à convocação do secretário de Polícia Civil. Votos favoráveis, deputada Dani Balbe, deputada Verônica Lima e deputada Renata Souza, favoráveis. Nesse sentido, a convocação do secretário de Polícia Civil não foi aprovada nesta CPI. Lamentavelmente. Estou vendo você rindo, Marcelo Seudino. Ele está rindo, ele nem dispaçou. E, com relação à suspensão, eu estou rindo, estou aqui falando uma outra coisa aqui. Está bom, Marcelo Seudino, muito obrigada. com relação à suspensão aprovada por unanimidade à suspensão em 60 dias da presente CPI para recebimento de documentação e a feitura do relatório da CPI. As novas deliberações com relação aos prazos será apresentada uma minuta a esta CPI no dia 28, como o relator já falou e a gente já vai aguardando o recebimento dos demais relatórios. Nesse sentido, como o nosso último dia de reunião seria no dia 7, essa reunião acaba que pode ir para meados de fevereiro. de fevereiro. nesse sentido, esta CPI aqui vai transcorrer com recebimentos de documentação, feitura do relatório final e o retorno da CPI é só na primeira semana de meados de fevereiro, não é isso? Meados de fevereiro. Muito obrigada a participação de todos, todas e todes. seguimos juntos para o encaminhamento melhor desta CPI, afinal de contas, a sua qualidade pode ser comprometida se não tivermos o comprometimento dos demais órgãos e nos apresentar essa documentação. Então, essa é uma deliberação que é preventiva e que resguarda o papel concreto e qualificado de uma CPI tão importante no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, estamos falando de vidas. Não à toa, temos aqui, hoje, nas nossas mãos, duas famílias, duas vítimas de reconhecimento equivocado, de reconhecimento fotográfico, então, isso mexe com a vida das pessoas, isso mexe com a vida das suas famílias. Essa não é uma CPI insensível à dor das famílias. Muito pelo contrário, ela existe para que nenhuma família sinta a dor para que nenhuma família tenha seus parentes apreendidos de maneira equivocada. E, nesse sentido, me solidarizo com as famílias aqui presentes. Enviaremos os documentos que foram entregues à CPI, aos órgãos responsáveis e entendemos que essa CPI, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, apesar de não termos as respostas concretas das autoridades que deveriam prestar esclarecimentos a essa CPI, ela não perde o seu valor. Muito pelo contrário, o não esclarecimento das autoridades diz muito o quanto que essa CPI é necessária. Afinal de contas, precisaríamos de vontade política das autoridades responsáveis para sairmos desse ciclo tão perverso de reconhecimento fotográfico equivocado. Então, fica aqui a nossa solidariedade às famílias aqui presentes, mas também o nosso comprometimento em especial desta presidente que vos fala com os casos de erros arbitrários no reconhecimento fotográfico e que a gente possa continuar. Essa CPI, ela não se encerra, ela se prorroga, mas, ao mesmo tempo, tendo em vista os números de casos cada vez mais alarmantes, nós seguiremos. A CPI pode acabar amanhã, mas seguiremos comprometidos com aqueles e aquelas que sofrem, com o próprio Estado cometendo uma arbitrariedade tão tamanha. Porque é óbvio que se tem um inocente preso, tem um criminoso solto continuando cometer esses crimes. Então, fica aqui a nossa solidariedade nada mais havendo a tratar no dia de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos, todas e todes. Está encerrada a 11ª reunião ordinária da CPI que é destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada no âmbito das delegacias de polícias no Estado do Rio de Janeiro. muito obrigada pela presença de todos, todas e todos. O que é tudo? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é?